Olá, hoje estou-me para vir aqui um bocadinho falar com Deus através de música. E às vezes nos momentos menos bons parece que Deus que se esqueceu de nós, que nos abandona. Até costumo dizer, parece que Deus tomou um xanax e adormeceu, mas não, Ele está sempre atento e é fiel às Suas palavras. Deus nunca esquece aquilo que nos prometeu, mas às vezes é que nos esquecemos. E então há uma música que eu gosto imenso. Vamos lá ver. Acaso pode uma mulher vir a esquecer o fruto do amor, seu filho? Não ter carinho por quem deu a busca dor. Irã, eu esquecer-te. Irã, abandonar-te. Eu te gravei nas palmas da mão Quanto em ti sonhar Volto a celebrar a minha aliança Jamais se quebrará Jamais se quebrará Eu te gravei nas palmas da mão Quando em ti sonhar Quando em ti sonhar Volto a celebrar Minha aliança Jamais se quebrará Minha aliança Maravilha 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 Amém. Amém.